As metas de emissão de gás carbônico de metano definidas pela COP26 têm colocado pressão em empresas de todo o mundo e dos mais diversos setores de reduzir a emissão desses gases. Em particular, talvez a mudança mais significativa, mais visível, mais óbvia esteja acontecendo no mercado automotivo, onde as montadoras não só estão sendo pressionadas por essas metas, mas também por um crescimento muito mais rápido, não só de vendas, mas principalmente de valor de mercado de empresas de veículos elétricos. A Tesla sozinha tem o valor das 10 maiores montadoras tradicionais somadas, apesar de hoje ter um nível de venda que ainda é 1,30 avos dessas montadoras. E isso acontece em função de um crescimento muito mais acelerado, de uma perspectiva futura esperada muito maior, muito melhor.